Eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Eu estou falando de programas sociais. Para mim, esse mês que acabou, trouxe um grande momento na minha vida e eu acredito também na vida do Brasil. Qual foi esse momento? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tinha e tem ainda. E vai continuar tendo, eu dependo dos prefeitos, dos 22 prefeitos aqui, quero aproveitar que eles estão aqui para fazer um apelo. Nós temos, porque construímos ao longo dos anos, um cadastro, que é o cadastro que tem nome, endereço, quanto as crianças, quanto os jovens, das famílias. Nesse cadastro tinham 36 milhões de pessoas. 36 milhões de pessoas. Se não existisse nada, nenhum programa social do governo, essas 36 milhões de pessoas seriam pessoas extremamente pobres, muito pobres. Eu diria assim, pessoas abaixo da linha da miséria, da linha convencional, definida pelo Banco Mundial, que é abaixo de R$ 70,00 de renda per capita. Quando nós criamos o Bolsa Família, o Bolsa Família, ele atingiu dessas 36 milhões, quando eu assumi o governo, ele tinha mais ou menos atingido 14 milhões de pessoas. Aí nós fizemos um programa focado em crianças e jovens. Por que crianças e jovens? Porque no Brasil tinha uma coisa muito errada, muito errada mesmo. A cara da pobreza aqui no Brasil era basicamente mais da metade ou quase a metade de crianças e jovens. Então, nós resolvemos olhar, sobretudo para crianças e jovens. Porque é o futuro do país, porque é do jeito, o único jeito que nós temos para virar um país desenvolvido é as nossas crianças e os nossos jovens. Então, como a criança e os jovens não dão conta das coisas sozinhos, eles precisam do apoio da família. Então, resolvemos que todo mundo que tivesse criança até 15 anos de idade receberia, cada família receberia R$ 70,00 per capita. Com isso, nós concluímos um processo e esses 36 milhões de brasileiros foram, simplesmente nós baixamos todos os extremamente pobres do cadastro. Pagamos para todos os 22 milhões que faltavam. Então, vejam vocês, a pobreza visível, aquela que o governo sabe onde está, aquela pobreza extrema que o governo sabe onde está, nós acabamos com ela. Mas, ainda sabemos que tem muita gente que não está nisso. Calculamos que ainda tenham em torno de 700 mil famílias. Nós precisamos dos prefeitos. Para quê? Para nos ajudar a cadastrar, para nos ajudar a localizar. Porque nós não damos só a renda. Nós damos a essas pessoas treinamento profissional. Então, precisamos saber onde tem para poder dar aula. Aula de pedreiro, aula de eletricista, aula de tratador de doente, aula de montador de imóveis. Dar uma profissão. Precisamos também saber onde estão essas famílias. Porque, como disse o prefeito Cartaxi, precisamos de ter creches. Creches é importante também. Porque a raiz da desigualdade a gente atinge ao dar creches de alta qualidade para as nossas crianças mais pobres do país. Precisamos de saber onde estão, porque elas têm que ser vacinadas. Por isso, senhores prefeitos, eu peço aqui a contribuição dos senhores. Vocês sabem que o governo general dá recursos. Dá recursos financeiros para se fazer o cadastro. Conto com a participação dos senhores. Porque nós estamos na reta final. Nós podemos acabar com a miséria extrema do Brasil. Isso é uma honra para nós. Muda a cara do nosso país. 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 Obrigado.